Weisbier, Weizenbier e Hefe Weizenbier. Vocês já devem ter escutado essas três palavrinhas em algum lugar por aí. Mas será que elas querem dizer a mesma coisa? Então vamos até o sul da Alemanha, mais especificamente na região da Baviera. E vamos falar desse estilo bem importante e tradicional dessa região. Estou falando das cervejas de trigo alemães. Fala galera do Breja Maníacos, tudo na paz. E hoje o vídeo nada mais é que uma extensão daquele último vídeo de Quintas do Brejas que eu fiz. Que eu falei das cervejas de trigo. Ali eu falei das Weizenbier e das Weizenbier. Mas hoje especificamente eu vou falar somente das Weizenbier, que são as cervejas de trigo alemães. Então eu queria falar dela e das suas variações. E relembrando, as cervejas de trigo alemães, elas seguem a lei da pureza alemã. Então na sua composição só leva água, malte, lúpulo e levedura. Inclusive um dos motivos da promulgação dessa lei foi a grande demanda de consumo de trigo na fabricação de cervejas na época. E com isso o preço desse insumo foi aumentando e foi encarecendo a fabricação de pães. Mas não pense que a fabricação de cerveja de trigo, ela terminou. Não, ela ficou uma exclusividade da realeza, na verdade. Lembra lá no início que eu perguntei para vocês se Weizenbier, Weizenbier e Hef Weizenbier queriam dizer a mesma coisa? A resposta é sim, porque além de Weizenbier, as cervejas de trigo alemães, elas também são conhecidas como Weizenbier e Hef Weizenbier. Se você for traduzir o nome, Weizenbier, o Weizenbier quer dizer branco, então seria cerveja branca. Weizenbier, Weizenbier quer dizer trigo, cerveja de trigo. E Hef Weizenbier, Hef quer dizer fermento, Weizenbier é uma cerveja de fermento e trigo. Então, agora eu vou falar para vocês as principais variações das Weizenbier. Bom, vou começar pela Weizenbier. Ela não é uma cerveja filtrada, consequentemente ela vai ter aquele aspecto turvo. Ela tem um resquício de fermento, aquele finalzinho ali da cerveja, se você notar, ele vai ter aquele... Uma sobra de fermento que vai ser incorporada no final do serviço. Lembra do outro vídeo que eu falei, você deixa um pouquinho na garrafa, você mistura e você despeja o resto da garrafa, que ela vai dar totalmente ali, que são 500ml no copo e vai caber certinho. Na fermentação, ela vai trazer os aromas e sabores de banana e cravo. E uma coisa interessante, esse tipo de cerveja, quanto mais jovem, melhor. Ela não envelhece muito bem não, ela começa a mudar as características dela. Crystal Weizenbier, Crystal Weizenbier nada mais é que a versão filtrada da Hef Weizenbier. E visualmente assim, ela é cristalina, ela não tem nenhum tipo de resíduo dentro dela. Mas em compensação dessa filtragem, ela perde um pouco da complexidade das leveduras e das especiarias. Mas sempre mantendo o frutado um pouco mais evidente que o fenólico, no caso o cravo aqui. Dunkel Weizenbier, dunkel alemão quer dizer escuro, por isso a cerveja tem essa coloração mais escura. Os aromas de banana e cravo, normal da Weizenbier, que vêm da levedura de uma Hef Weizenbier. Os maltes mais escuros, eles dão um caráter de malte mais acentuado na cerveja. Então ali você vai sentir um sabor de malte mais presente do que nas outras que eu já falei. Porque o malte praticamente, você ali vai sentir um gostinho de pão, um gostinho de trigo. Mas na Dunkel Weizenbier, você vai sentir um malte mais acentuado. E vai trazer também um sabor de casca de pão, um caramelo e às vezes até um chocolate. O Weizenbier são as versões mais fortes da Dunkel Weizenbier. Geralmente leva de 60% a 70% de malte de trigo. Na versão escura dela, porque tem a Weizenbier clara e a Weizenbier escura. Na Weizenbier escura, ela traz esse aroma de cravo, bananas, passas e frutas escuras. E ela é uma cerveja um pouco mais amarga e mais alcoólica. Dupelbock Weizenbier, uma das minhas preferidas. Versão mais forte e escura da Weizenbock. Ela é bem maltada, ela tem uma leve tosta, tem um aroma intenso e bem complexo. E traz aquele toque de caramelo. O teor alcoólico dela fica ali entre 7% a 9%. E mesmo com essa carga maltada bem presente, ela é uma cerveja enfervescente e encorpada ao mesmo tempo. Eisbock, a famosa Eisbock Weizenbock, é uma Weizenbock congelada parcialmente. Ali no caso, o álcool e o açúcar ficam mais concentrados e a cerveja se torna mais forte. Tecnicamente, é uma destilhação parcial. O que acontece ali, a cerveja é congelada e como o álcool congela em uma temperatura mais baixa que a água, o gelo se forma primeiro. Então, aquela primeira parte do gelo, aquilo ali é só água. Então, o que sobra, aquela concentração da cerveja, ela é absorvida dali para fazer Eisbock. Então, por isso que ela é mais forte, ela tem o álcool e o açúcar mais concentrado. Apesar de ser uma, como eu falei, uma destilhação parcial, em alguns países ela é considerada ilegal, como nos Estados Unidos. Hop Weiss. Nada mais é que uma cerveja de trigo com uma carga maior de lúpulo. E geralmente são usados lúpulos americanos no aroma e no amargo dela. Praticamente uma ipa de trigo. É um encontro tradicional da Alemanha com a América pioneira. Berlim Nervais. É uma cerveja que só pode ser fabricada em Berlim. Foi chamada pelas tropas de Napoleão em 1809 como Champagne do Norte. A fermentação pode ser tanto com leveduras quanto com bactérias láticas. Ela é produzida com 3 quartos de malte de cevada, com 1 quarto de trigo maltado pálido. O corpo é mais baixo. Dentro de todos os serviços de trigo alemão, ela é que tem um corpo mais baixo. Uma eu ácida, azeda, frutada, altamente enfervescente e refrescante. Do sor do malte ausente. E a amargo do lúpulo muito baixo. Praticamente zero ali. Bom pessoal, então é isso aí. Eu procurei trazer as principais variações das Vise Beers. Espero que vocês tenham gostado. E como eu sou filho de Deus, fiquei o vídeo todo com essa cerveja fechada. Eu vou abrir agora e vou aproveitar para mostrar o serviço de uma Vise Beers. No caso aqui eu trouxe uma Dunker Vise. Ela tem 5% de teor alcoólico. Lembra que eu falei da inclinação? Você vai servir quando chegar aqui no finalzinho. Você dá aquela chacoalhada para puxar a fermentação. E aí você completa a cerveja. Repara que ela vai trazer essa espuma bonita. Essa espuma maravilhosa. Como eu falei na explicação, a Dunker Vise você já sente esse maltado no aroma dela. Saúde! É, para quem já conhece a Vise Beers, que gosta da banana e do cravo. Experimenta a Dunker Vise. Ela vai trazer um caramelo, um tostado bem de leve. E vai trazer também a banana e do cravo. Se gostou, curta o nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o nosso sininho para receber as notificações. E galera, muito importante. Vamos continuar mantendo o nosso distanciamento social. Se for sair, vamos usar a máscara. Vamos lavar bem as mãos. Vamos cuidar de quem a gente ama. Para esse problema passar mais rápido. A gente sabe que o problema é muito grave. Mas se a gente mantiver todas essas prevenções, tudo vai acabar mais rápido. E a gente vai poder se encontrar. Todo mundo aí está com saudade de dar um abraço no amigo, numa amiga. e se reunir para confraternizar. Então é isso aí, pessoal. Se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Não agora, né? Depois que passar tudo isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho